Quem é que é, quem que é, quem que é, quem que é, eu que te pergunto Não, 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 tá viajando, tá viajando Aí, arruma o Gema aí pra mim, rapaziada, se tiver como Não, não, o Gema é o caralho É, o Gema, ah, vamos ver então Não, 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 não Qual é teu nome, qual é teu nome, cidadão? Biro Biro, Biro, da onde? Biro, da onde? É o Biro, cara Ah, ainda bem que é o Biro, senão, irmão, aham Tu vai, ó, seguinte, nós vai te soltar, tu vai descer do carro e vai dar uns tapão, pelo menos uns 5 Tu vai bater uns 5, o que tiver lá, demorou, tu tem taco? Mas tem que ser com taco de baseball, mano, vai chegar, tá ligado? Eu tô com taco de silúcio Suave? Ô, Mitch, te anima, Mitch Dá uma hora Então, peraí Eu vou ter que fugir Vai ter que fugir, nós foge, nós foge junto Peraí, vamos, cheguei, cheguei Eita Mitch, vê se ele não vai roubar meu carro Não, é o Biro, tem o número dele A gente vai arrumar uma guerra ali, ó Ah, eu quero saber Comprar um taco de baseball Tá bom, você tá careta Tá suave, tá suave Tá suave? É, tá tega Mano, vocês querem fazer uma boa ali? Eu fui entrar no bagulho, os caras estavam fazendo manifestação Começou a bater em mim no Meet com taco de baseball, tá ligado? Vocês querem pegar e chegar lá quebrando todo mundo também com taco? Não, ainda Tem que ser com taco? Tem que ser com arma branca, arma branca, tá ligado? Nós chegamos lá macetando todo mundo, pai Isso é a ponte da esporte Tem roupa? Não, não, pode levar ela Vocês botam só uma máscara, tá ligado? Nós chegamos lá batendo em todo mundo, pega a visão? Máscara, mágica Sim, sim Mano, eu tô sem mochila, era bom sem mochila, tá ligado? Toma beca aqui sem mochila Pega aqui, pega aqui pra tu botar lá Mas não, cadê a vaseta? Vim comprar comida e café, vou te mandar uma mensagem, peço Bota uma máscara aí e me devolve, louco Aí depois passa pra mim mesmo também que eu consigo Eu posso ir buscar alguém, eu já vou aí Bota essa aqui que eu tô, 34 Máscara de gnome, que não vai chegar lá macetando todo mundo Papo reto Faça pra ele Copa geral, mano, taco, taco de beisebol, taco de sinuca Que nós vai chegar lá macetando todo mundo Esse cara vai ficar muito puto Entra na rádio dele Que coisa não entra dentro do carro Alguém pegou um carro preto, vai que? Entra na rádio da manifestação também Pra ver o que esse cara vai falar Eu peguei, eu tenho aí Você tem o rádio da manifestação? É, é Malone 2 Malone 2, Rádio E aí, Tucano Pô, irmão, fiquei sabendo aí, tá ligado? De uns negócios muito bem bolados Pô, peraí que tá no meu rádio aqui, mal bagunça Calma aí, já te ligo Sim, sim, sim Vamos ali comprar roupa, mano Vamos ali comprar roupa, peraí Energas é o que? Energético? É Vamos, vamos Ó, vocês vão botar todos A máscara 34 já bota uma roupa verde Que é a que a gente vai fazer o caos hoje, demorou? Nós vamos arrumar uma bagunça já já Bora, 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 bora Então, ó, máscara 34, geral Tá, compra taco de beisebol e taco de sinuca aí Qualquer um dos dois Meu carro tá cheio, se não buscava Ó, compra roupa, quem não tem Pode pegar, pode ficar, eu compro aqui Tem mais alguém sem carro, gente? Tu tá participando da manifestação? Muita gente sem carro Vou lá na manifestação, logo Bundo Deu sorte que eu não acertei Deu sorte, deu sorte Toma, ai Nossa Caramba, calma aí É, tá Você tá não Ô, mas vocês tão manifestando o que lá mesmo? Nós tá manifestando Você tá indo pra manifestação Você não sabe nem quem 34, uma dignona Vamos ali, amor Quebra o carro dele Tá Que que o novatim falou Quê que o novatim falou? Bota na mata Qual que é a roupa que você vai colocar, BK? Tipo, eu vou botar uma roupa verde, tá ligado? A máscara é a de gnoma, 34 Pegou a visão? Pode ser, pode ser, pode ser Toma Deixa ele ficar cutucando Nossa, tá friozão aqui agora Deixa eu desligar o bagulho Valeu, XPLzinho E aí, Tucano Se liga É... Fiquei sabendo aí, tá ligado? Pela minha amiga como? Dragona Que tu ia me fornecer uma 5-7 Confere Como assim fornecer uma 5-7? Não, ela me falou Que tu ia me desenrolar uma 5-7 dos amigos Tá ligado? Tá maluco Tu bota fé? É porque assim, eu ganhei uma 5-7, tá ligado? Aí Só que assim, eu não podia perder ela Pegou a visão E o cara, mano Amanhã Não, escuta O cara amanhã Ele vai vir me pegar essa 5-7 Então assim Se tu me der Ninguém vai ficar sabendo E amanhã eu já vou devolver pro amigo de novo Tá ligado? Pegou a visão? O que que tu acha? Eu tô resolvendo o meu A federal aqui agora Correio Não tem polícia lá É dar um atacado e entrar no carro É o que mais tá com duas ocas, mano? Vou ver cá Oi, oi, oi Tá cheio de polícia lá Tá suave Nós vai chegar batendo Bate, bota a máscara e vaza Tá ligado? Eu tô sem comida Amor, você tá com arma? Não Tá com arma, Mitch? Não, não Ah, então tá safe Tá tiga Rapaziada, não vai armado Armado não, tá? A gente comprou Eu tô com dois chiques Joga fora então É, é isso É isso Amor, eu preciso comprar um taco direito Tá E eu preciso comer comida também Você tem? Ave Maria Toda sucateada, meu filho Ah, então eu também não preciso Socorro Você não quer um bolsa família também não, véi? Deixa eu ver se vocês aí já vão participar da manifestação Vai participar da manifestação? Vagabundo Vai participar da manifestação? Vocês? Eu só quero um taco, mano Tô precisando de dois mil Toma Pra começar bem lá O bagulho é quebrar só É bagulho doido Nossa, tá tudo escateado aqui, tá? Tudo Aqui, ó Taco de baseball É o último da segunda coluna Ah não, tem Eu tô sabe Tem? Eu preciso só de comida mesmo Mas tá safe Vamos sair, né? Foda-se Tô com a visão embaçada Meu Deus do céu Não tô enxergando nada Vou tá assim já já Meu Deus Nós tem que ficar avião pra entrar no carro, tá? Vamos passar lá ver como tá É melhor taco de baseball Mano, tá Deve tá lotado Porque a minha mente aqui Foi mal Nossa senhora Foi mal aí Vamos passar lá pra dentro Isso que a gente passa lá pra dentro A gente já começa a rabitar o celular Que que eu viro aqui no verbo? É, ó A gente Que tal a gente dropa aqui Que vai correr E se a gente dropar a costa? E se a gente dropar Já sei, já sei, já sei A gente dropa a costa Da ponte, tá ligado? É a boa Meu Deus Sim, sim, bota a máscara Meu Deus Nossa, nós passou no meio, velho Eu negociei com alguém Não aceita, não aceita, não aceita Vai vir polícia pra caralho É uma manifestação de que ele Eu não tenho como jogar o ticket fora Então vou com eles na mão mesmo Inclusão pra caralho No máximo você vai rodar Por tá com o ticket Mas aí eu falo É ticket da mega cena É isso Rapaziada, é o seguinte A gente chegou E entrou pela porta de trás Pela parte de trás do bagulho Tá ligado? Da manifestação Se vocês quiserem vir Vocês vão ter que vir Meio que pela Sport Race A gente já chegou aqui Vai focar o Voz Japito lá, tá? Qual que é? Voz Japito Cuidado com o TK Não, pior que eu vou levar a TK Eu vou cair, velho Eu também Será que mais pra desmaiar é muito? Pra desmaiar é muito, será? É só dois Fih, você me deu um Tiro a metade do meu Sério? Então é isso Nós vai tentar dar dois em cada e tchau Mas tem que ser dois correndo Pra não desmaiar O Voz Japito é aquele lá de cabelo rosa Lá em cima do ônibus É aquele, né? É aquele, né? É aquele que nós vamos engolir Olha aí, ele tá no binóculos Bora, bora Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Ô, vocês já estão vindo, rapaziada? Ele é o mais desprevenido Que tem que ser rápido, velho Porque se demorar muito Toda a polícia já tá aqui Tá ligado? Aí não vai dar certo Cadê ele, velho? Vocês já querem ir dando uns tapinhos ali A gente já sai correndo? Bora naqueles ali Bora naqueles ali Calma aí, calma Aí chega assim Ê, ô, da roça Aí dá um ano nele Ô, para o carro E aí, ô, da roça Toma Vem cá, vagabundo Seu cachorro Bate nele, bate nele Eita Oi, que isso? Fiquei com a... Eu achei que ia pegar em mim, cara Com a riromba aqui na mão Isso era pro shopping tem, mano Corre, corre, corre Véio, eu tinha que tô de Roretta Nossa Você pegou o carro? Você pegou o carro? Vem aqui no... Ai, 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 ai Ai Ai, ai Meu Deus Tá aí, zero Os cara tirou, os cara tirou Que isso, mano? P.K. Tô bem, tô bem Os cara tirou aqui, mano Quase matou Ô, ele falou pra colocar a roupa verde Ô, 01, onde você tá, cara? Mano, vaza, vaza Vai pro estacionamento Sabe aquele estacionamento aqui da DP? Que entra pelas duas encadas? Eu já tô pra baixo dele Eu tô aqui no duto Preciso colocar a roupa verde? Peraí, tá, eu tô tentando ir Peraí Positiva Tem um cara aqui atrás de mim, Mitch Aqui, ó Tô na DP Na saída da DP embaixo, Mitch Na saída da DP embaixo Tô chegando, zero Aqui, ó, Mitch Do outro lado, do outro lado, do outro lado Aqui, aqui Volta, 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 volta Volta, Mitch É vocês que tão com o meu carro? Mano, quem é que tá com o meu carro? A Ninha? Eita, que porra que é? Soltando de PM aqui, mano É, os cara começou a atirar, mano Meu Deus, né Tem que ver cadê a Ninha Noi, tem roupa, noi tem roupa Vamo trocar de roupa Vamo voltar lá Ai, 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 eu tô procurando Eu tô procurando Eu tô procurando Eu tô procurando Onde vocês estão, mano? Noi, por exemplo Onde vocês sabem, tá? A gente tá Embaixo da ponte Da Sport Só que os cara começou a atirar, mano Mal carente, tá ligado? Embaixo da ponte da onde? Nos trilhas? Sim, tipo, não sei Carre é nosso, carre é nosso, carre é nosso Desce aí pra eu entrar Eu acho que a Ninha tomou Uma vaga, deixa eu ligar pro Biro aqui Nossa, acho que ela tomou Ou ela, acho que ela tomou Esse parque tá sem celular, sem raio Onde vocês estão? A gente acha que chegou no local, né? Nos trilhos A gente tá embaixo Nos trilhos Tô com o kit de batimento, vai Tá muito pesado aqui, cê é louco Tomou vocês aqui? É Tomou dois tiros Cara, galera, que o Lauren a gente fez uma zera Eu tomou dois tiros Cadê o Biro? O Biro atendeu você? Não, não Tá falando com ele Eu acho que ele caiu Eu acho que tá só a Ninha E ela não sabe o rádio Não, caiu não Ele tá chamando o celular Vamos ali na praça, Mitch Tira a máscara, tira a máscara Olha lá um deles aqui Olha o de cowboy aqui Eu acho que é deles Quer tentar Não consigo descer Ele tá passando Tá por onde? Vai ali, subia pra ele Subia pra ele ali Sem o taco na mão Agora que ele vem ver O que que vai Que é dar enxapulete Tamo perto da VP antiga A gente tá aqui Com o taco Arma branca, né? Pra gente atrapalhar um protesto aqui Não, nós tá aqui também Acho que vai dar merda Acho que vai dar merda Quisim não Quisim não Vamos ver se ela tá ali na praça PP Ó, faz o seguinte Calma Os cara tava armado E começou a aplicar Tem que achar a Aninha E o Biro Porque eles tão com o meu carro A BMW Azul Se alguém passar pela praça Ou tiver na mansão Vê se ela tá por aí Porque eu acho que ela nem tá no rádio Nem tá com o celular, entendeu? Quem tava com ela? O Biro Que Biro? É um Biro Um doidão Não sabe o nome dele não? Biro Ela foi presa Não, porque às vezes eu tenho Ela foi presa? Ela foi presa Meu Deus Meu Deus Como que é a coisa que eu ser presa O Biro também, eu acho Ele tá me ligando Oi, Biro Oi Eu tô aqui atrás Vou te mandar a Loki Vou te mandar a Loki A Aninha foi presa? É do lado da praça Do lado da praça Sério? Tá, safe então Vou te mandar a Loki Valeu? Tira a máscara Tira a máscara Eu não Tira, tira, tira Tira o cara no seu carro Tira o cara no seu carro É o Biro Não, eu sei o que você quer Esse aqui eu fiquei careca É um cara de vírus Sou boba Não, vai ali naquele cowboy ali E chama ele na seduzência Fala assim Vem que gatinho Se puderem mandar a Loki no grupo Mano, é mais rápido Pra atualizar A gente mandou Garagem da lancha Garagem da lancha Do lado da DP antiga, gente Aquela onde tem as lanchas da folga Mano, se liga Tem muito caro Mano, é só chegar e bater em todo mundo Tá ligado? Mano, passei Deixa chegar em todo mundo Mano, vai montar em qual carro Caramba, deixa chegar em todo mundo Sei lá Nós tem que sair vazado O carro ali aí Ó O O Vocês vieram de carro? O O É vocês vim com o carro Eita, poxa, esse carro aqui Esse carro vem da onde? Meu Esse carro não é teu nome Ele apareceu da onde? Tem alguém dentro? Vou pegar o meu Ai, eu tô aqui, Biru Porra Quem quer? O que aconteceu, Biru? Desce aí, Biru Desce aí, Biru Caramba, tu tá de maluco Que tá ali Tá cheio de polícia ali Os policiais Os policiais Vai quebrar todo mundo? Vamos quebrar todo mundo Vamos quebrar todo mundo Ó, é todos aqueles malucos ali da manifestação Mano, entra no carro Ó, rapaziada, entra no carro Se liga Eu acho que eu atropelei alguém, velho É, matou Nossa, tá sem pneu, velho É, os policiais atirou em mim, mano Os policiais me falou que eu tava armado e esse caralho Pô, tá sem pneu, Nóia É, os policiais atirou em mim, parça Putz, aí como é que não vai dar fogo, ó? Vai na mecânica primeiro, ó Dá tempo Que os caras tá negociando ainda Se liga, mano, ó Bem geral Não, não vai pra aí não Vai pra aí não Não vai aí não Que os policiais vão liberar Pode um cinco Eu falei, só lá Se você vai Mas eu acho que eles vão Por isso que o policiais atirou tanto de gente aqui Não, a gente vai Ó, vai na mecânica Meu Deus, tá muito sucato Deixa eu ir na mecânica Eu tô aqui na lock O que é essa balãozinha aí? É nós também, é nós Nossa, o policiais vai liberar Meu Deus, mas não tá dando nem pra enxergar direito as coisas É, tá muito ruim Eu achei outro carro aqui, viu? Nossa, tá horrível Meu Deus do céu É pra fazer o que? É pra ir pra algum canto? É Petrícia, manda a lock de onde vocês estão aí pra todo mundo Que daí vai gerar pra esse local É o seguinte A gente vai chegar Com o carro, tá? Vai dropar perto dos caras Dropou Rasgou, mano Que eu falo no taco, tá ligado? E vai quebrar todo mundo no taco Fechou Suave? Fechou Tem polícia lá Eu acho que os caras não vai sacar não, tá ligado? Aí a gente vai bater, mano Corre pro carro de novo E vaza É pra colocar o carro do cabelo rosa de cimento Voz de aberto Já tá acabando Já tá acabando Já tá acabando Já tá em cima dos ônibus Já tá matando Vou matar ele E o corpo dela tá onde? Tá lá, tá lá Eu tenho corda Eu consigo carregar ela Parece que ela foi presa, mano Não, não foi presa não Oi Foi não Eu consigo carregar ela Eu consigo carregar ela É o que? Aham Vamos ver ela E o salopio tá sendo preso, velho Repete, o boneco tá muito ruim aqui pra mim Pode descruzar o BK, já chega Pode confiar Sério? Eles vão meter o pé? Ô BK, você não tá seguindo ver nada? Tá bem sucato Mano, então vamos ter que agir agora Dá dois pinguinhos naquele bagulho lá Que eu vou pegar a sua mina É, o carro eles não quebram não Faz o seguinte Pega ela Tenta ajudar ela Demorou E leva o carro na mecânica Bora, Mitch Então vamos Já que os cara tá subindo no ônibus É o seguinte Nós chegamos por trás Chega batendo, tá ligado? E dale Nossa senhora Tá muito forte Eu tô fazendo negociação com você Com uma polícia Eu tô nem enxergando Já tá enxergando Já tá vindo pra cá no 12 Já tá vindo pra cá no 12 Por trás ou pela frente É ela aí, ó Nossa, aumenta a textura no tala aí Sim, aumenta a textura no tala Mentei, mentei Agora o bagulho tá doido aqui Agora o bagulho tá doido O processo é lento, meu filho É vocês que tão nessa vanzona aqui? Preta? É vocês? Vamos então Ó Ó Ó, vamos fazer o seguinte Vamos entrar todo mundo junto Aqui a gente entra lá no meio Começa a bater em geral E sai correndo Demorou? Tá no meio daqui Vou testar Vou testar pelo outro lado Pelo outro lado Pelo outro lado era boa Pelo outro lado era boa Não é que nem a gente vazava Pelo outro lado Vamos pelo outro lado Vamos pelo outro lado, parceiro Bota a textura no outro Textura no máximo Textura no máximo Aumenta toda a barrinha aí Vamos, vamos, vamos Faz o seguinte Vai pra Sport Race E a gente vai chegar por trás da Sport Race Demorou? Tipo Pela full parte de trás Pegava, pegava Cês não pegaram não Onde que é pra IBK? Mano A gente vai chegar na manifestação Pela parte de trás da Sport Race Pegou a visão? Ó, quebra aqui, ó Jeta Quebra aqui É, quebra aqui Com Jeta aqui, ó A grade Quebra aqui, ó Quebra aqui, ó Quebra aqui, ó A grade Panamira Quebra aqui, ó Panamira Pronto, ó Não, calma, galera Cês já tão dropando aqui Leva os carros Pro outro lado da ponte, família Pro outro lado da ponte Leva todos os carros Leva o Jeta Leva a Panamira Leva a Kombi Ui, cê vai me derrubar Ai Morreu um nó Tá aqui Caralho Eu não tô vendo o chão, não Lá, cê Ai, caramba Tem escada Tem escada Na direita de vocês aí Tem escada Vai pra direita Bem aqui, ó Tem escada Isso aí, ó Vai deixar a blanca Nossa, não é de novo O PK, PK Oi Oi, 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 oi Boné Eu teria que drop Se ficava chegando muito O carro de escada Vai pegar a montagem Então, mano É chegar e dropar Tá ligado, Boné Na parte de trás, mano Chegou, dropou Uma seta Tá ligado Então, então Nós vai pegar Tudo de costa É isso Tô chegando, tô chegando Calma aí Quebra, Boné Tem um cara Quebra, Boné Tem um cara É a Ninha É a Ninha O Biro vai ajudar ela Cadê? Tá descendo Um LED aqui Tem energético pra me dar? Tem energético pra me dar? Oi, tem não Tem não? Bora, capô Não fuso Eu vou na Nossa, na correria Pra todo mundo Boné, nós estamos chegando Aqui pela parte de trás Da ponte O que? O que é o C4? C4 aqui, ó Na água Na água? Não entendi Fazer um avanço Dormindo aqui, ó Foca o de cabelo rosa Que ele tá armado É, o de cabelo rosa Foi o que desmaiou a Ninha Tá, cabelo rosa de tijolo Zé Curubu Sério? Os cara tá começando a correr Aqui na parte de trás Eu acho que dá pra começar A bater já, ó Vem, vem, vem Bate qualquer um Pode macetar Pode macetar todo mundo Gruda, gruda, gruda Gruda, gruda, gruda Filha da punca Comédia Vai participar de um aniversário Seu otário Pega, pega Pega, pega Já toma Engole, engole Gruda, gruda, gruda Vai morrer, vai morrer Vai morrer, doidão Volta aqui, volta aqui, rapá Volta aqui, rapá Leva ela, leva ela Ai, a polícia Polícia, polícia Polícia, polícia Polícia, polícia Ai, ai Matou a mina, mata a mina Ai, quebra Ai, o maluco Me mata, me mata Me mata, me mata Me mata Me mata Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ai Tem um policia que droppou bem E não está traindo Pode vir passar esse placa aí Que isso, gente Vocês são muito acrescentos Pega, você consegue pegar aqui? Assim, ó Eu vou esticar a mãozinha E ela me entrega, tá? Aham Pegou a caixa aí É só pra você não ser alvejado aí Tá bom? Aham Aí eu quase morri Eu tô sangrando, eu acho Eu tô aqui Quer que revista? Ela tá me entregando De bom, grado Obrigado, moço A mão levantada, gente Vai indo pra direção lá da praça, tá bom? Ai Tô com medo Me acompanha, oficial Pra não me matarem, pelo amor de Deus E meus amigos Que vocês mataram O que vai acontecer? Ai Se eu falar pra você Que não tô enxergando quase nada direito aqui Nessa situação Meu Deus do céu Me empocaram muito Quando eu tomei os 5 tiros de 12 Isso aí é bala de borracha, é? É bala de borracha Bala de borracha Ai Quer ver que vai vir um doido Mano, um policial é um doido Vai me dar um tapa Quer ver um tap que eu vou tomar? Só um na minha beija Fica vendo Ou eu vou ser atropelado e morrer Posso pegar esse carro e ir embora? Não Calma aí Vamos Vamos aqui Estão vivos? Eu tô Calma aí Ai, é seu ali? Olha, ele pegou É, meu Como é que a gente sai daqui que não tem chegado nada? Deixa eu ver, vamos ver Aqui, ó, por aqui, pelo cantinho Ai Como é que você tá? Eu tô bem, eu tô bem, graças a Deus Tá bom Caramba Caramba, né? Aí, ó Nossa, ele aqui ali tava brigando com você, seu policial? Eu tava com o maior problema, eu acabei de chegar Ai Que horror, né? Ô, malone, é melhor tirar esses zonas de casa Com licença, senhor Ai, eu vou ir na loja de roupa, tá? Vai precisar de carona Obrigado, viu? Ah Imagina Ai, tô atirando Ai, eu vou me matar Bora, meu Deus Tá bom, anda aqui Vem, que isso? Mano, nós tá indo embora Alguém busca a gente na loja de roupa aqui do lado da DP A da direita Tô chegando na loja de roupa da direita da DP, bonezinho Aham Tá chegando Ave Maria Eu tomei tanto tiro que meu coração tá doendo, velho Minha nossa senhora Mano, eu tentando entrar no carro O carro me jogava pra baixo O carro me jogava pra frente Eu pensei que era bala de borracha Eu pensei que era bala de borracha Meu Deus Ô, a linha tá com vocês, rapaziada? Tava com o Biro, não tava? Acabou comigo, parece Vem cá, vem cá, do Cowboy Vem cá, do Cowboy Vem cá, do Cowboy E foi ele que tava na sua PM O câmera que ficou dosada na cara dele A mamãe caiu Dá um, dá um, dá um de beisebol nele Dá um de beisebol nele Dá um de beisebol nele Pode macetar esse daí, ó Do Cowboy de beisebol aí, ó Pode macetar, vai, vai Tua cabeça tá ruim? Deixa que eu dirijo Eu tô sem taco, eu tô sem taco Toma Quebra esse vagabundo aí Tava na manifestação Pode quebrar Toma Vagabundo Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Vou atropelar todo Bora Meu Deus do céu Esse aí também tava Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, ó Esse aqui gruda, gruda, gruda Corre, corre Engole, engole, engole Corre, corre não, vagabundo Corre não, corre não Para, toma Uma Toma duas Toma mais uma tapa Nossa, agora lascou Nossa, agora corre, moleque Minha desceu O cara da aplicada deu merda Tá, vamos, vamos, vaza, vaza, vaza Corre, agora, bora, bora Corre, agora que coisa Nossa, deu pra engo... Deu pra vazetar os amigos, tá Vai ali pra reto que vai ter uns ali Mano, eu tô miado de imunidade Preciso pro hospital Vocês podem... Onde quer, BK? Pra não ir quebrar também? Tinha bastante, Mitch Mas eu acho que os caras estão começando a quetear Eu vou pro hospital, mano Porque eu tô muito na merda Tomei uns cinco tiros de bala de borracha, velho Ah não, BK, aqueles ali tem que parar Esses dois aí, esses dois aí Seguinte, vocês querem quebrar uns? Vocês querem grudar uns aqui? Embaixo do Arcadius Calma aí, calma aí Vem geral, vem geral Embaixo do Arcadius indo pra praça No túnel Embaixo do... Aqui, ó Vem, vem, Jeta Vem, os dois carros Vem, vem, vindo, vem, vindo Reto Aqui, ó Dropa e quebra esses dois aqui, ó Toma, vagabundo Tá bom, não mata não Não mata não Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Bora, tá bom Matou 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 Tô ali, correndo Tá bom Viu, vindo do hospital, mano O maluco tomou uma matéria Tá aqui numa matéria Tá aqui numa matéria Tá aqui numa matéria Tinha parada, cara Mano, eles vêm criando uma matéria Eu vou ficar aqui no hospital, mano Porque eu tô muito miado, parça Eu também preciso, parça Mas na tacada... Tem que estacionar do outro lado, né? Eu acho O que é 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 o que é 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 que E aí doidão, vou ficar deitadinho com você aqui, pode? Ô, algum de vocês dois aí não tem 500 contas aí não pra lançar um beito aqui? Peraí, aqui tem muita gente, eu acho. Hein? Tá nem me encabendo aqui, deixa eu ir pra ali. Cadê tu? Ô mano, ei. Tem não, tem não, pai, tem não, tô quebrado, tô quebrado. Tô bem, agora, tô levantando agora. Deixa eu... Tô indo. Achei que você tava por aqui, mas não tava. Meu Deus do céu, Clay Clay. Clay Clay do Amaz, eu estou na merda, irmãozinho, ó. Eita aí, eita aí, sabe isso aí, mano. Deixa eu dar. Você não fica incomodado não, né, irmão? Ai, calia, cara. Ô, o Mac chegou agora, você vai fazer ajuda? Nossa, eu vou... Vocês vão me... O meu reliquinha tá me escutando, né? Caraca, maluco, poucas palavras, hein? Poucas ideas. Peraí que eu vou pegar alguma coisa ali pra me cumbir rapidinho. Ah, resenha, não foi? Você viu, Estevaldo? Levei a sério, uma semana pensando, não levei. Passa o... Cara, tá vindo? Mano, eu tô todo... Tô... Ainda dá metade aqui. Filho, tá indo o Cargobob pra praça, tá? Pode passar aqui em cima da gente. Tá aí, tá aí, cadê ele? Cadê ele? Tá, 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 tá. Ele tá saindo com a policial aqui. Ela aqui, ela aqui atrás do que eu me cago. Aí, oficial. Aí, oficial. Esse cara aqui é um cachorro. Ai, peraí. Eu, peraí. Desculpa. Esse cara aqui pra mim é um cachorro, ó. Ele bateu... Matou minha mulher. Matou minha mulher, doutora. Esse cachorro aqui, ó. Você vai deixar, doutora? Matou minha mulher? Ah, não, doutora. Doutora. Toma. Doutora, ele bateu na minha mulher, doutora. Você vai deixar, doutora? Você vai deixar, doutora? Você vai deixar, doutora? Bateu na minha mulher, doutora? Você vai deixar, doutora? Bate nele. Bate ele, bate ele, bate ele. Você vai deixar, doutora? Ele matou minha mulher, doutora? Você vai deixar, doutora? Aí, foi mal. Nossa. Você vai deixar, doutora? Ele matou minha mulher. Vai, vai. Mas sete ele. Ele vai sacar pentei lá em cima. Não sobe não, não sobe não, não sobe não. Não sobe não. A outra não tem zinho. Ei, dá um têzer nele. Nem mim não, doida. Dá um têzer em mim não. Dá um têzer nele aí, viu? Ô, Michi. Ele que tá batendo aí nos amigos. Tô fazendo um polinho de danado aí, caralho. Uai, o cara tira-me nós ali, nós pega ele lá no taco. Você que coloca, né, uai? Você não tem muita essa porra no hospital, né, uai? Eu vou contar pra ficar aposado a gente aqui, mano. Você viu, né, doutora? Matou minha mulher lá na praça, viu? Esfagabou. Mataram minha mulher. Ele subiu, ele subiu. Foi aquele cabelo rosa, matou minha mulher. Matou a mulher do cara aí, doutora. Mano, para com isso, vai ser muito grilado. Olha o sete vindo, não sei o que. Nós tá resenhando, pô, para com isso. E se vier, veio, beleza. Nós vai assumir o B.O. Fica vendo a RP, né? Resenha com a gente, tá ligado? Parece ser chato, galera. Pô, pelo amor de Deus, bagulho chato, ó. Vocês falam de não sei o que, de tanta coisa. E tipo, na hora que tá resenhando, que tá tendo um bagulho maneira, vocês são os mais antipáticos, mano, tá ligado? Tá vendo ele, gente? Não, achei ele não, mano. Não, achei ele não, achei ele não. O próximo é que ele vai fazer o melhor trata aí. Oi. Nem eu. É a mandraka, macho. Boa noite. Nossa, tem uns nossos que foi foguetados na frente. Um monte dos nossos morreu. Olha, tem o corpo dos nossos aqui, mano. Maninha. Quem tem corda? O Beiro. Beiro, se... Mas quem fala que me chamou lá é o 2G? Não sei, não vi. Eu sou ruim com voz, cara. Beca, você tá onde? Na frente do hospital, mas tem que pegar... Mano, tem que pegar tanto dos nossos que foi desmaiado. Deixa eu pedir pra Fox aqui. Fox, ajuda a nossa amiga ali que foi desmaiada. Tem como? Aonde? Ali, ó. Atropelaram ela agora. Pega aquele cara de rodinha pra ela, Beca. Deixa ele. Deixa ele. Ela acabou de ser atropelada, doutora. E não prestaram socorro? Não prestaram socorro. Caralho. Porque qual é o din-din-din-din-din? Mas gostoso. Opa, vamos. Olha, doutora, aquele lá de cabelo rosa lá. Ela ali, ela ali, ela ali, pode pegar aí, pode agarrar aí. Ele entrou no carro. Olha lá, doutora, que vagabundo lá, ó. Ele entrou aonde? Matou minha mulher. Na moto? Não. Aquele lá de cabelo rosa que tava conversando com você foi que matou minha mulher. Opa. Tá com roupa? Ah, tá. Nossa, credo! Que trem mais feio. Que trem mais feio, Mitty. Você tá doido, vai. Quem rapou seu cabelo? Mulher de bandido, né, filho? Ai, que traga. Cadê ele? É bom tirar a máscara, é bom, né? Tira a máscara, tira a máscara. Consegue? Se não, eu não tenho roupa. Pega aqui. Não dá pra mim também. Quinta, desconto. Tô na frente do hospital. O que você quer, vida? Quem é seu cabelo vermelho? Quinta, desconto. Meu Deus, é aninha. Também quero ser bonte. Tão, tamo na frente do hospital. Amiga. O que ele fez com você, amiga? Oi. Aqui está, é o que eu estou falando aí. A gente se conhece há pouco tempo, mas eu já vou te falar uma parada. Eu sou um cara que eu não gosto de mentira, mano. O que aconteceu? Tio falando que a Dragona falou qualquer coisa que ia te dar five. Ninguém falou porra nenhuma. Confundi. Olha só o pilantrinha. Tá ligado? Você não vai me dar uma five não, cara. Amanhã, eu vou dar pra vocês uma oportunidade. De um bagulho aí. Dependendo... Tá demorando então, coisa boa. Amanhã nós se encontram. Que horas? Psicopata. Não tem horário. Não sei. Tá, isso é minha vida. Tá bom, olhado. Beijo. Tchau, meu Deus. Que vai tomar benga. Tá tendo caroninha? Caroninha? Ah, eu preciso pegar mais tratamento ali. Não, eu consegui um custo aqui na QG? Tô lá. Ou, quem tem carro e tiver corda, vai lá na ponte onde teve a manifestação e tentar ajudar dos nossos que foi desmaiado. Muita gente foi. Um sim, que eu acho. Mano, mas tem polícia aqui. Tem muita polícia. Você tá passando na rua, mano. Tem uma barreira e eles estão atirando, velho. Sério? Mas se vir por trás, provavelmente se vir por trás lá, acho que dá. Não sei. Como é que eu vou arrumar uma cara? Eu já vi justo, campeão. Posso deitar com você, amor? Vou, vou, vou. Opa, confundi. Caramba. Fiquei que era ela, mano. Tava com roupa verde. Ih, caramba. Chegou uma tropa aqui e diz que o cara aqui, mano. Todo vestido igual um malucão, mano. Estando na cabeça. Qual maluco? O de rosa? Pode roubar, né, Petrícia? Não, tá tudo com roupa aqui, loucura. Tá tudo investigando que eu ia ficar aqui, mano. Busca na... Não. Ô, Zé, um aqui no pier. Pode pegar carro, não pode? Pode. O meu já roubaram umas partes mesmo. Eu roubei, roubei um Tesla aqui, um Tesla na chave. Tem um cara ali, Matinho. Eu tenho que ficar ali, Zé. Eu tô pegando meus tráculos aqui, mano. E é, cara, você tá tudo procurando ali pra uma coisa. Mas tu acha que é de qual cara o boné? Dos caras do rosa ou roxo? Meu Deus. Mas mesmo assim, pega, compensa. Vem que ele, vem que ele. Só traz dois compras pra mim, eu te dou dinheiro. Ah, meu Deus. Pega uns dois compras pra mim também, PC. Bora, gente. Quem tiver compras no compras, dois compras, por favor. Poxa. Pegam logo uns 10, então, C. Ó, a gente precisa de carona aqui no hospital. Alguém consegue vir buscar? Vamos lá, Yas. São quantas pessoas aí? Não é as 6, viu? Pode roubar na frente do hospital? Dá pra você. Pode? Na frente, pode. Dentro da garagem de baixo que não. Não, né? Tem um carro aqui, mas pode passar logo que é foda. Eu vou desculpar aí de Tesla. Esperar eu aqui, V3. É melhor? VK. Oi? Eu te busco aí de Tesla. É o único que tem aqui. Pode ser, se tiver vaga. Um carro com 3 vagas aí, mano. Entra. O cara pegar 9, Deus. Hum, fiquei pronto, Vivi. E esse é o carro, amor? O que é a ala da porra dessa viatura aí, meu irmão? Hum, vamos ver. O que é a ala da porra aí, meu irmão? O que é a ala da porra aí, meu irmão? O que é o meu fone? O que é isso aqui tá? O que é isso aqui tá? O que é isso aqui tá? O que é isso aqui? Eu tô indo buscar o verão aqui, meu irmão. É aqui. Eu tô indo ouvir os temas de corpo no bagulho. Esse aqui tá zoando, aquele, né? Tão vindo buscar já? Tô banquejando, né? É, já tá. Pega o pé aí, BK, que eu tô... O que caralho doido, hein, velho? Espera aí, só a linha chegar. É, eu não vi esse para, rapaz. Esse barulho? Ah, polícia aí, folgadão aí. Deixa o trem ligado aí. Entra pra dentro aí. Deixa a Sanvars aí. Fio da mãe, rapaz. Vamos embora. Olha lá, olha lá. Tô abstando nenhum povo nosso aqui, não, mano. Há um bagulho que estamos aqui. Quem que tá vindo buscar aqui no HP? Oh, doida da cabeça. Você tá cega? Hum, hum. Caralho, pô. É o seguinte, Reunir o geral. Que jeito que você tá indo? A gente vai lá, então, comprar qualquer coisa. A Petit já comprou dez, cara. Não sei, amor. Olha ele aqui. Pode dar pitch? Pode dar pitch? Nós pode capotar esse carro? Pode, pode, pode. Pode dar no meio. Não é ele, não. Não é ele, não. Não é ele, não é isso. A Petit lascou. Mais uma, moleque. Nooo. Meu Deus do céu. O cara lascou. Meu Deus do céu. A gente viu o cara foi isso. No, maldade. A gente acabou doido do cara. A gente acabou doido do cara. Pode dar pitch mesmo, né, Cleitinho? Pode, pode. Dá nessa aí pra você ver. Tá doido. Gente, o que você tá fazendo eu fazer, cara? Eu sou bagunça, cara. Eu compacto, mano. Se eu for punido por isso aí, eu vou ficar triste. Não, lógico que não. Você me mamou. Uma semaninha de PJL. PJL? PJL pros amigos. Eu também não compacto, mano. Eu perguntei. Nem eu. Aí perguntou pro Cleitinho. Ele falou que podia fazer. Tá aí, ele tem que segurar a mão. É, tá aí. Se eu me jogar, você vai se jogar? É, irmão. Ô, John, 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 John. Eu vou dar uma setada nele. Não faz isso não, idiota. Eu sei, eu vou fazer não. Galera, vem em geral pro QG aqui, mano. Manda seu carro, manda seu carro. Manda seu carro. Irmãe, você tem que esperar. A Petrice vai trazer os combos. Tô ceguinho já. Imagina se o Panta era táxi, velho. Não é não, não é não. É, era um aranjado. Se bem que era um aranjado, né? Mitty. Perdeu. E se lhe entronou o Panta porque o Panta era um táxi, velho. Sei lá. Pra trazer mais um combo, você já pegou um combo. Nós mamou, mano. O que tá lá? Eu perdi o meu taco. Vocês acreditam que os coxas prenderam o meu taco? Eu acho que ele vai pegar uns 10. Os coxas aí... Não prenderam nada, meu. Você é comer. Meu Deus, os caras prenderam o nosso taco. Quase que nós tomamos uma dosada da Fox ainda. Birão, o Birão tomou uma dose na cara pra você falar mesmo. O Birão tomou? Tomou, tomou. O cara psico do caralho. Ele matei a mão, ele se me foguetou, velho. Eu também, caminhando levantado, eles me foguetando, mano. É, eles falaram que era bala de borracha, mas eles me foguetaram. Tinha um lardão lá, me enchendo de peito. Eu erguei a moça sem a moça. Eu falei, não, não, para, para. Obrigado, moça. Eu caminhando levantado, ele falando que era bala de borracha e foguetando. Borracha, vai. Eu vi a borracha na cara do Birão mesmo. Para se estragar, Valor, é o nome daquilo, moça. O cara voou do carro. Todo mundo desesperado para entrar no carro, o cara andando, derrubando. Meu, mano. Fiquei errado o que vocês fizeram comigo, mas não me deixaram, Paerson. Para, para nós matar aquele rosinha na Nagape. Ele fugiu, ele fugiu. Ele viu que ele amoei, ele pegou e meteu o pé pelo partido. Deixa eu ir. Me tinha safado. Melhor que vocês me deixaram para morrer lá, né? Então, né? Não. E, mano, eu fui muito engraçado, parceiro. O cara começou a atirar na linha. Na hora que ele atirou na linha, mano, eu fui correndo para um lado. Eu vi uns cinco malucos atrás de mim, parceiro. Tentando me bater, eu tentando pular. Uma barreira desse tamanho, eu não conseguia, velho. Os malucos pularam, gente. Tudo caiu de boca, velho. Meu Deus do céu, mano. E na hora que a polícia veio com bala de borracha, eu tentando entrar no carro, o carro ia para frente, me derrubava, ia para trás, me derrubava, eu tentando entrar. O que ódio, parceiro. Papo reto, bolo. Que coisa dulça. Os caras me macetaram com a porta do carro, né, gente? Papo reto. Papo nervoso, papo nervoso. Que bagunça. Deixa eu ver quem falta. Rapaziada, falta. Não tenta um contrato guia, mas é uma família.